Olá, hoje é sexta-feira, dia de conferirmos juntos no mundo político os fatos que marcaram a semana. Avança na Assembleia a proposta alternativa à adesão de minas ao regime de recuperação fiscal da União. Novas mobilizações contrárias à mineração na Serra do Curral. Nas articulações eleitorais, definições no cenário das disputas mineira e nacional. Aqui no Estado, aliança enfim fechada entre PSD e PT. Na sucessão presidencial, mais pré-candidaturas confirmadas e outras sob ameaça. E ainda, mais uma queda de braço entre o governo Bolsonaro e o STF. Estão comigo para esse apanhado mais uma vez os colegas jornalistas da TV Assembleia, Tayana Máximo. Olá, Tayana. Ei, Marco, bora resenhar mais uma semana aí no mundo político. Vamos lá. Também Heitor Peixoto. Tudo bom, Heitor? Olá, Marco. Olá, Tayana. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E nosso time hoje está reforçado pela presença da apresentadora do Visão Parlamentar, André Zaguri. Bem-vindo ao mundo político, André. Obrigada, Marco. Prazer é todo meu, viu, de estar aqui resenhando, como diz a Tayana, com vocês hoje. Prazer é nosso. Na mesma semana em que chegou à Assembleia, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, com déficit previsto de R$ 11 bilhões, o Plenário da Casa aprovou em primeiro turno um projeto do deputado Elita Arquínio, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de confissão e refinanciamento de dívidas com a União. A medida é uma alternativa à proposta do governador Romeu Zema, que pede autorização para adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. Quais as principais diferenças entre as duas proposições, Heitor? Marco, o ponto central aqui desse projeto são os valores que o Estado está deixando de pagar da dívida com a União por força de liminares que os governos de Fernando Pimentel e Romeu Zema têm conseguido lá no Supremo Tribunal Federal desde o ano de 2018, fevereiro de 2018. Embora o pagamento das parcelas esteja suspenso, essa inadimplência continua gerando encargos por esse atraso. Se essas liminares forem derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal, o Estado deve voltar a pagar não só as parcelas normais da dívida, como todo esse atrasado desde 2018. Só esses atrasados aí seriam algo na casa de 40 bilhões de reais de uma só vez, sendo que 8 bilhões desse valor são só os juros e a mora pelo atraso. Só para ter uma ideia, 40 bilhões, isso aí na Lei de Diretrizes Orçamentárias que você mencionou, Marco, aí na abertura do programa, representa cerca de um terço de todas as receitas do Estado para o ano que vem. Aí se Minas aderir ao regime de recuperação fiscal, um novo contrato vai ser feito refinanciando os atrasados e as parcelas futuras, na verdade criando novas condições de pagamento. Mas pelo regime de recuperação fiscal, essas parcelas vão crescendo progressivamente, até que no nono ano desse novo contrato, a ser assinado pelo Estado com a União, voltaria-se a pagar o financiamento cheio, ao final desse nono ano. E segundo o relator da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Sábio Sousa Cruz, seriam parcelas maiores do que as condições do contrato atual. Já o projeto do deputado Eli Tarquinio, ele cria condições também, segundo o parecer da CCJ, mais razoáveis para que essa dívida seja paga, principalmente pagar esses, no caso, pagar esses atrasados aí que estão desde 2018. Porque esse valor não pago, desde 2018, ele pode ser refinanciado em 30 anos com supressão dos encargos, né, por inadimplência, lá do saldo devedor e ainda correção e juros limitados ao IPCA, mais 4% ao ano. E o deputado Eli Tarquinio foi entrevistado essa semana aqui na TV Assembleia no programa Visão Parlamentar. Andrés Aguri, o que mais ele destacou na conversa com você sobre esse projeto de lei? Pois é, Marco. Eu conversei longamente com o deputado Eli Tarquinio sobre esse projeto apresentado aqui na Casa e que é uma alternativa, né, está sendo vista como uma alternativa ao regime de recuperação fiscal que engessa o governo e limita as ações do governo em vários pontos e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. O deputado Eli Tarquinio, ele sempre faz questão de falar que o projeto não é só dele, que o projeto também tem a mão de outros parlamentares e também do corpo técnico da casa. Ele, a todo momento, ele evita esse tipo de comparação e o embate com o governo Zema. Ele diz apenas que é uma autorização que a Assembleia vai dar para que o governo renegocie essa dívida gigantesca, mas não é uma imposição, é uma autorização que o governo pode usar ou não. A gente conversou também muito sobre o processo legislativo, sobre o andamento desse projeto do doutor Eli Tarquinio aqui na Assembleia. está correndo bastante, com bastante velocidade, né. O projeto foi apresentado dia 11 de maio, já passou pelas comissões de mérito, rapidamente foi votado aqui no plenário em primeiro turno. A gente acredita e o próprio deputado Eli Tarquinio acredita que na semana que vem vá passar pela comissão de fiscalização financeira orçamentária, depois volta aqui para o plenário para ser votado em segundo turno. O Heitor bem falou das condições aí dessa autorização para renegociar a dívida. A diferença entre a adesão ao regime de recuperação fiscal e o projeto do deputado Eli Tarquinio também se dá nas parcelas. O projeto do deputado Eli Tarquinio, ele aumenta as parcelas num primeiro momento e depois suaviza ao longo dos meses, né, diferentemente do projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal. Eu vou repetir as condições, aqui são 30 anos, a dívida seria paga em 30 anos, com juros baseados no IPCA, que é a inflação, mais 4% ao ano limitada à taxa Selic, que é a taxa de juros. Haverá também supressão de encargos, então as condições são melhores, segundo o deputado Eli Tarquinio, do que o projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal. A gente só tem que aguardar os desdobramentos em relação ao andamento desses dois projetos aqui na casa, já que o projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal tranca a pauta se não for votado, porque o governador colocou caráter de urgência nele na tramitação, e o do deputado Eli Tarquinio já está tramitando também rapidamente, o que, segundo o deputado, é um indicativo de que os parlamentares estão mais favoráveis ao projeto dele, Eli Tarquinio, do que propriamente a adesão ao regime de recuperação fiscal, que limita bastante a atuação do governo. Segundo o deputado, ele vai limitar inclusive a ação do legislativo nos próximos anos, se o governo de Minas aderir ao regime de recuperação fiscal imposto pelo governo federal para renegociar essa dívida gigantesca do Estado com a União. Além dessa alternativa ao RRF, Zaguri, o deputado Eli analisou também o cenário eleitoral. O que ele pensa sobre a federação partidária, firmada pela legenda dele, o PV, com o PT e o PCdoB? Pois é, esse foi um outro assunto que a gente abordou durante a entrevista e o deputado se mostrou também um pouco crítico a essa adesão à federação. Primeiro, acho importante a gente explicar para quem está em casa a diferença de federação e coligação. Na coligação, os partidos se juntam durante a eleição, para aquele processo eleitoral. A federação é mais amarrada, os partidos se juntam durante a eleição e também ficam amarrados durante o mandato nos próximos quatro anos. O PV, que é o partido do deputado Elitar Quínio, vai fundar, já fundou uma federação com o PT e com o PCdoB. PV e PCdoB são partidos menores e que se filiam ao PT, que é um partido maior, para também ganharem uma sobrevida em função da cláusula de barreira. O que acontece? O deputado fez uma crítica interessante no que diz respeito ao tempo em que a legislação eleitoral permite que os partidos façam a federação e é o tempo da janela partidária, que é quando os deputados, perdão, os outros políticos fazem trocas de partido. Ele acha que a abertura da janela partidária tem que coincidir com o tempo em que o partido faça a federação. Por quê? Porque o político vai poder optar pelo partido A ou partido B, já sabendo qual será o direcionamento daquele partido. No caso dele, do PV, o partido resolveu fazer essa federação. A federação também, ela permite que os partidos dividam o fundo eleitoral, os partidos também dividam tempo de televisão, quer dizer, para os partidos menores, é uma boa, né? É uma coisa bastante interessante. O deputado fez críticas em relação ao fundo eleitoral também. Ele acha que essa eleição vai ser uma eleição bastante rica, né? Uma eleição com muito dinheiro. Isso, de alguma maneira, o incomoda, né? Ele é um deputado, está no sétimo mandato, né? O deputado Itarco Hino vai, provavelmente, vai candidatar de novo nessa eleição. Então, ele acredita também, só para a gente finalizar, que essa questão de federação e coligação, que é uma coisa nova, né? A federação é uma situação nova, que os partidos estão sendo submetidos agora, vai ser uma experiência nessa eleição. E que depois, né? Passada essa eleição, ele acha que vai haver um novo olhar sobre isso, uma avaliação sobre esse comportamento dos partidos na federação, como é que vai ficar. Foi isso, a nossa conversa foi super interessante, o deputado Itarco Hino super querido, né? Aqui na casa e também sempre prestativo para nos atender, né? Atender a TV Assembleia e explicar com detalhes o projeto do RRF, entre outros pontos, né? Se você quiser rever a entrevista, semana que vem a gente vai estar colocando a entrevista do deputado Itarco Hino no ar, no programa Visão Parlamentar. Foi um prazer falar com ele. Foi isso. Obrigado por sua participação aqui no Mundo Político, Zaguri. Contaremos com você em outras oportunidades. Ah, eu espero. É um prazer. Gostei bastante. Eu acho interessante a gente trazer no final da semana tudo que foi, né? Tudo que a gente conseguiu como jornalista de informação ao longo da semana. E compartilhar com os colegas, né? É um prazer compartilhar com você, com o Heitor, com a Tayana e também com o público de casa. Eu que agradeço vocês terem me permitido participar. Até a próxima. E novas reações à autorização concedida pelo Estado a mais um empreendimento de exploração mineral na Serra do Curral também movimentaram a Assembleia. O presidente Agostinho Patrus recebeu um manifesto contrário à iniciativa com 700 assinaturas de artistas intelectuais e parlamentares. O que os representantes do grupo enfatizaram no ato, Tayana? É, eles tiveram aqui na Assembleia, né? Como você falou, entregando esse manifesto para o presidente Agostinho Patrus e tiveram... O manifesto trazia alguns pedidos, né? Inicialmente, eles pediram a anulação do licenciamento que foi concedido à Tamisa para poder minerar na Serra do Curral. Também pediram que o presidente desse encaminhamento para a PEC, que tramita aqui na Assembleia, que visa o tombamento da Serra. Se a Serra for tombada, ela não poderá ser minerada. E também, por último, eles pediram que o presidente apoie a CPI, que os parlamentares estão reunindo assinaturas para poder investigar os termos com que foi concedido esse licenciamento. E uma coisa que é interessante destacar é que esse manifesto foi assinado, como você falou, por mais de 700... Tem mais de 700 assinaturas e não são assinaturas só aqui de Minas, não. Teve nomes nacionais assinando os cantores Chico Buarque, Caetano Peloso e Gilberto Gil, por exemplo, assinaram o manifesto. E o urbanista Roberto Andrés, que esteve aqui entregando esse documento, falou que isso mostra que a defesa da Serra já é algo que ultrapassou os limites de Minas e que a Serra é um patrimônio não só de BH, mas de Minas e do Brasil inteiro. E essa semana o governador voltou a defender a mineração na Serra do Curral. Ele falou numa entrevista que tudo foi feito de acordo com a lei, que a empresa responsável pelo empreendimento cumpriu, está dentro da lei e, portanto, o licenciamento é completamente legal. E prossegue também a tentativa de abertura de uma CPI, como a Tayana mesmo citou, relacionada ao caso. A coleta de apoios necessários evoluiu, Heitor? Marco, ela continua com 24 assinaturas, esse pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito. Lembrando que são necessárias 26 assinaturas, um número mínimo, para que esse pedido seja acatado pela mesa e depois analisado. Também é preciso haver um fato determinado para essa investigação. A deputada Ana Paula Siqueira, que está à frente dessa coleta de assinaturas, ela tem aproveitado praticamente todos os momentos em que ela atua aqui na Assembleia, tanto nos pronunciamentos de plenário, quanto nas comissões, inclusive na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que ela é presidenta, para verbalizar esse chamado aos deputados para que eles assinem esse pedido da CPI. Além de cobrar esclarecimentos sobre como se deu esse licenciamento da Tamisa, ela quer também saber por que esse processo de liberação do empreendimento passou na frente, segundo ela, do processo de tombamento. Então, a gente teve, durante a semana, como a Tayana mencionou, esse novo movimento, que é expedido pela PEC, a PEC 67 de 2021, que é do deputado Mauro Tramonte. Ela faz, então, esse tombamento da Serra do Curral para fins de conservação. Ainda chamou atenção para a questão da mineração na Serra do Curral a exoneração feita pelo governador Romeu Zema de Felipe Cardoso Vale Pires, do cargo de presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA. O exonerado já tinha tentado alertar autoridades sobre a falta de aval da entidade ao projeto, Tayana? Isso, Marco. Ele tinha, o Felipe Pires disse num ofício para o Ministério Público, que foi enviado em março, que as licenças não deveriam, que nenhuma licença deveria ser concedida sem anuência do IEFA, sem consultar o IEFA, e que o órgão não foi consultado quanto aos possíveis impactos ao patrimônio cultural, no caso da Serra do Curral. O Ministério Público atualmente questiona na Justiça a ausência desse estudo de impacto sobre o patrimônio cultural, e inclusive o MP fala que sem a anuência do IEFA, a eleição no COPAN que liberou a mineração na Serra nem poderia ter acontecido. A exoneração do Felipe foi publicada no Diário Oficial no último sábado, e ele se limitou a dizer para a imprensa que isso já estava sendo discutido há alguns dias, já há algum tempo, e em nota o governo de Minas falou que a exoneração não tem nada a ver com o caso da Serra do Curral. E essa semana marcou também os 10 anos de instalação da Comissão Nacional da Verdade. Em entrevista aqui no Mundo Político, o ex-presidente do Braço Mineiro do Colegiado, o cientista social Robson Sávio, destacou o legado para o país dessa investigação histórica sobre violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar. Conhecer a história e a história contada por vários atores é fundamental para que erros cometidos no passado não voltem a ser cometidos. Então, isso é uma questão fundamental relacionada à ideia de memória. Um povo que não conhece a sua própria história, ele acaba sendo vítima de erros e de problemas havidos no passado. Agora vamos falar de movimentações eleitorais. A novela da aliança PSD-PT em Minas chegou ao final desejado pelos protagonistas. O ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, e o ex-presidente Lula poderão fazer campanha juntos formalmente nas corridas pelos Palácios Tiradentes e do Planalto. Até Dingle já foi divulgado. Dois gestos não confirmados oficialmente teriam viabilizado o acerto. A retirada da pré-candidatura ao Senado do petista Reginaldo Lopes e o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, ter aceito abrir mão de serviço de Calil. A dúvida agora é a de quem ocupará esse posto. E tem deputado estadual bem cotado, né, Heitor? Tem sim, Marco e Tayana. É o deputado André Quintão, deputado estadual aqui na Assembleia de Minas. Ele é líder do bloco de oposição aqui na Assembleia, o Democracia e Luta. Além disso, é um quadro histórico do PT. Ele foi filiado na década de 1980, já foi secretário municipal em Belo Horizonte, vereador por dois mandatos e está no quinto mandato aqui na Assembleia. André tem um bom relacionamento com Calil e é próximo também do deputado federal Patrus Ananias, mais uma figura histórica do PT. No início da gestão, inclusive, do Calil na prefeitura de Belo Horizonte, ele convidou o Patrus para cuidar da pasta de assistência social, segurança alimentar e cidadania. Como o Patrus não aceitou o convite ali naquele momento, Calil pediu então a ele que indicasse um nome, né, para essa pasta. Ou seja, há um bom trânsito entre o ex-prefeito Alexandre Calil e a ala da qual André Quintão faz parte dentro do Partido dos Trabalhadores. E o outro nome do PT cogitado, por enquanto, para essa posição de vice do Calil é do próprio Reginaldo Lopes, né, deputado federal, que tem uma boa base eleitoral aqui no estado. Com o novo provável desenho da chapa de Calil, o que tem sido falado, Tayana, sobre o futuro do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus? É, sobre o futuro dele, Marco, apareceram aí dois caminhos especulados pela imprensa. Na verdade, um deles não é tão especulado assim, porque na quarta-feira, numa reunião com o PV, o presidente Agostinho Patrus falou para os regionários que pretendia agora se reeleger para a Assembleia, para deputado estadual, para seguir fazendo o trabalho que ele estava fazendo aqui na Assembleia de Minas. Agora, o segundo caminho aqui é mais uma especulação, porque a imprensa já deu em alguns momentos aí que ele teria interesse em uma vaga no TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado. A gente já tinha lido alguma coisa a respeito disso um pouquinho antes dessa notícia e depois ela começou a aparecer em alguns sites de notícia. Agora, a indicação para esse posto está aberta desde o ano passado, desde dezembro do ano passado, e ela é indicada aqui pela Assembleia, mas numa entrevista que o Agostinho Patrus deu em abril para o jornal O Tempo, ele disse que não estaria interessado na vaga. Então, como eu falei, por enquanto, o caminho que a gente sabe mais ou menos que vai acontecer é que ele vai tentar a reeleição aqui para a Assembleia, como ele falou nessa reunião do PV. Já na chapa do governador Romeu Zema, para tentar a reeleição, as vagas de vice e de senador seguem em aberto. A permanência do atual vice Paulo Brant, do PSDB, está descartada diante da pré-candidatura do ex-deputado federal Marcos Pestana ao governo anunciada pelos tucanos. Os atuais deputados federais, Bilac Pinto, do União Brasil, e Marcelo Aro, do PP, são cotados para o posto. Já para a candidatura ao Senado, Heitor, teve deputado estadual sendo sondado pelo Palácio da Liberdade, né? Mais um deputado estadual sondado, né, Marco? Agora é o deputado, segundo uma matéria do nosso colega, o Lucas Ragazzi, da Itatiaia, é Cleitinho Azevedo, né? Foi sondado aí, ele recentemente trocou o Cidadania pelo PSC. O parlamentar teria sido procurado por interlocutores do governador Zema para ser o candidato da chapa no posto exatamente de candidato a Senado. Cleitinho aparece bem posicionado numa recente pesquisa aí do Datatempo. Essa pesquisa, ela teve poucas respostas espontâneas, mas na estimulada, Cleitinho apareceu com mais de 15%, quase o dobro do segundo colocado, que foi o senador, já senador, né, Alexandre Silveira, do PSD. O curioso é que naquela pegada do Cleitinho, né, de fiscalizar o gasto do dinheiro público, ele já foi bastante implacável com o governo Zema, né, denunciando aí viaturas paradas, abandonadas em depósitos, medicamentos próximos de vencer também depósitos do Estado e outras situações, equipamentos que poderiam estar funcionando em hospitais. O Cleitinho denunciou tudo isso, colocou nas redes sociais, ele tem quase 300 mil seguidores lá no Instagram. Ele diz, né, que não se preocupa com essa questão de partido A ou B, ele fiscaliza mesmo, né, o papel dele, segundo ele sempre afirma aqui para os microfones aqui na Assembleia, nos seus pronunciamentos. E a gente teve uma outra especulação também na chapa do Zema, Marco e Tayana, que pode ser também um candidato a Senado do Zema, o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, né, do PL. Marcelo Álvaro Antônio é muito próximo de Bolsonaro e aí seria um movimento, mais um movimento, né, de aproximação entre Zema e Bolsonaro, como a gente tem visto aí nas últimas semanas. Por enquanto, nada oficial, tudo no campo da especulação. E vamos conferir agora números divulgados nesta sexta-feira sobre a sucessão presidencial na pesquisa IPESP-XP. No lado, Lula lidera com 44%. O presidente Jair Bolsonaro tem 32% e, em seguida, aparece Ciro Gomes com 8%. Os três primeiros, sem variação nos percentuais em relação à pesquisa anterior da série. Dória marcou 4%. André Janones e Simone Tebet, 2% cada. E os demais não pontuaram. Brancos e nulos somaram 6% e 2% não souberam responder. Outra pesquisa divulgada na semana, a Exame Ideia também trouxe cenário de primeiro turno estável e similar ao da IPESP-XP. Mas chama a atenção uma grande diferença nas simulações de segundo turno dos dois institutos. Na IPESP-XP, Lula bateria Bolsonaro por 53% a 34%. Na Exame Ideia, a diferença entre eles é de apenas sete pontos, com vitória de Lula por 46% a 39%. As duas sondagens foram feitas por telefone. A IPESP-XP com mil entrevistados entre os dias 16 a 18 de maio e a Exame Ideia com 1.500 entre os dias 14 e 19 de maio. A margem de erro em ambas é de três pontos percentuais. Números que fecham uma semana que teve os principais presidenciáveis em foco por razões distintas, Tayhane e Heitor. Isso. O ex-presidente Lula esteve bastante na imprensa essa semana, mas por conta do casamento dele com a socióloga Rosângela Silva, que todo mundo chama de Janja. Eles se casaram numa cerimônia quarta-feira, dia 18, em São Paulo. E desde que ele saiu da prisão no ano passado, na verdade no dia que ele saiu, eles já tinham prometido que se casaria com ela e agora eles realmente subiram ao altar aí na quarta, agora eles estão em Lua de Mel. Mas o ex-presidente volta à campanha na semana que vem, ele já tem reunião marcada na segunda-feira, uma reunião suprapartidária. Então, aí ele vai voltar e acho que até outubro deve pegar firme na campanha. O segundo colocado na pesquisa, o presidente Bolsonaro se encontrou hoje com o bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Ele esteve na mídia recentemente por uma operação de compra do Twitter, ainda não concluída. O Musk veio ao Brasil para um encontro com empresários e políticos e ele tem duas empresas, a Tesla de carros elétricos e a SpaceX de espacial. Uma empresa espacial, ele falou que as duas têm interesses comerciais no Brasil. Ele, inclusive, recebeu uma medalha do governo aqui nessa visita, nessa sexta-feira. E o outro presidenciável que aparece em terceiro lugar, o Ciro Gomes, tem hoje, sexta-feira, um debate com o humorista Gregório do Vivier. Durante a semana, os dois trocaram farpas, aí depois que o Gregório defendeu que os apoiadores de Ciro já votassem em Lula no primeiro turno para, segundo ele, salvar a democracia, palavras do Gregório, e num segundo momento, trabalharem para a implantação desse modelo defendido por Ciro Gomes. O Ciro Gomes ficou muito irritado naquele primeiro momento, eles tiveram esses atritos, mas eles se entenderam para ter esse debate nesta sexta-feira. E em meio ao cenário polarizado, o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, marcou o lançamento oficial de sua candidatura à presidência da República para o dia 31 de maio, em Brasília. Já os três partidos que ficaram no grupo da chamada Terceira Via, abandonado por Bivar, MDB, PSDB e Cidadania, anunciaram, enfim, que a senadora MDBista Simone Tebet será indicada para encabeçar a candidatura presidencial unificada dessas legendas. Quais critérios nortearam a escolha, Tayana? A pesquisa contratada pelos três partidos indicou que o Dória estaria estacionado nas intenções de voto, ou seja, ele não teria margem para crescer. Já a Simone Tebet seria menos conhecida do público, mas justamente por isso ela teria mais espaço para crescer, menos rejeição, mais chances, seria uma candidata mais competitiva. A pesquisa, ela não foi publicada, é uma pesquisa interna, então a gente não tem acesso aos números mesmo, todos os números que apareceram aí na imprensa foram de fontes que falaram em off, fontes anônimas que falaram mais ou menos o resultado que tinha saído. O Dória, inclusive, o painel da Folha anunciou que o Dória passou a quarta-feira toda tentando ter acesso à pesquisa, ele sugeria, inclusive, que a pesquisa fosse enviada para a Simone Tebet também, mas sem sucesso. E antes mesmo da divulgação dessa pesquisa, uma ala do MDB e até integrantes do PSDB já estavam defendendo o lançamento de uma chapa com a Simone Tebet encabeçando a chapa e como vice, o senador do PSDB, Tasso Gereissati, que já foi três vezes governador do Ceará, tem uma boa conversa aí com o empresariado do Nordeste, acho que seria um bom, algo agregando aí para a chapa, então, assim, essa conversa da Simone Tebet ser a candidata oficial já estava sendo ventilada até mesmo antes da pesquisa sair. E só mais uma coisa, os três partidos vão formalizar o nome da senadora, assim, oficialmente, agora na próxima terça-feira. E com base nesse contexto que a Tayana nos traz, apesar do consenso das cúpulas partidárias da terceira via em torno de Simone Tebet, no PSDB o processo, de fato, mantém feridas abertas. O ex-governador de São Paulo, João Dória, que venceu as prévias internas para a candidatura presidencial e abriu mão de tentar a reeleição, resiste em deixar o projeto. Outros tucanos querem candidatura própria, mas não a de Dória. E a semana no Ninho foi de intensas desavenças públicas e nos bastidores. Essa briga ainda vai longe, Heitor? Olha, Marco, os movimentos dessa semana foram muito duros, né? A semana muito tensa para o PSDB, em que essas rachaduras ficaram expostas, né? Foram abertas para todas as pessoas que acompanham o noticiário político, né? Numa das frases mais fortes, o deputado federal Aécio Neves disse numa entrevista à CNN que, sendo confirmado candidato do PSDB para a presidência da República, né? Dória vai levar o partido a uma grande derrota. Já apareceu no PSDB, inclusive, quem defenda que o partido não tenha candidato à presidência, que concentra os recursos na eleição de uma bancada forte na Câmara dos Deputados. Estima-se, por exemplo, que Dória gastaria aí cerca de 70 milhões de reais na disputa à presidência. Mas a Tucanos também há uma ala que defende que para fazer uma bancada forte é necessário também uma candidatura à presidência. E como você mencionou, Marco, que não seja a de Dória, né? A gente teve nomes ventilados aí, como o do Tasso Gereissati, senador do Ceará, como a Tayana falou. Pensa-se também, né? Fala-se de Eduardo Leite, mas para o Aécio também nessa entrevista eles perderam o timing de Eduardo Leite. Tanto é que Eduardo Leite já cogita uma candidatura ao governo do Rio Grande do Sul, quer dizer, retomar uma cadeira que era dele há meses atrás. Aí mostra também um pouco de descompasso dentro do partido. E a gente vê claramente disputas acontecendo dentro do PSDB, de diferentes grupos, tentando aí coordenar as ações. Só que há análises também dizendo que o que está em jogo é a própria sobrevivência do PSDB no espectro partidário brasileiro. É um partido aí que já elegeu duas vezes o presidente Fernando Henrique Cardoso em primeiro turno para presidente da República, né? E a gente agora está vendo todo esse tensionamento entre os tucanos. Essa semana também teve presidenciável aqui no mundo político. Em conversa conosco, o cientista político e mestre em administração pública Felipe Dávila, pré-candidato do Novo, explicou por que o partido preferiu caminhar sozinho na disputa com sua plataforma liberal. A conversa da terceira via foi sequestrada por esse caciquismo político, pelo fisiologismo político, que pensa, no fundo, em eleger o número maior de deputados federais para garantir ainda mais uma parcela do dinheiro do pagador de imposto no Brasil, de todos nós, que é o fundão eleitoral e o fundo partidário. Portanto, esta negociação não nos interessa. Nós queremos estar participando de um debate de como fazer o Brasil voltar a crescer e como salvar a nossa democracia. Para rever essa e outras entrevistas do programa, acesse a lmg.gov.br barra tv. Também estamos em podcast. Basta buscar por mundo político no seu tocador preferido. E ainda tem mais gente entrando na corrida presidencial. O PROS anunciou essa semana a pré-candidatura do empresário Pablo Marçal. Ele é um coach badalado em redes sociais que, recentemente, ganhou ainda mais fama por um episódio pitoresco, no qual foi responsável por deixar um grupo de 60 pessoas se perder em uma floresta no interior paulista. Quais são as outras credenciais do novo postulante ao comando do país, Tayana? Marco, o Pablo é natural de Goiânia e ele se descreve como, vou ler, cristão, filantropo, empreendedor imobiliário e digital, mentor, estrategista de negócios, especialista em branding e jurista por formação. Mas assim, a carreira política mesmo, ele iniciou em março desse ano. O partido lançou a candidatura dele na última quarta-feira, se não me engano. E no evento de lançamento, ele disse que decidiu se lançar candidato a presidente para tentar furar o que ele chama da polarização entre Lula e Bolsonaro. Mas fora do espectro político, ele é conhecido mesmo por esse incidente que você falou, ele levou um grupo até o pico dos marins no interior de São Paulo. Na época, ele foi bastante criticado, inclusive, pela corporação, pelo corpo de bombeiros, que precisou resgatar esse grupo. Teve um bombeiro até aqui, de Minas Gerais, que foi às redes sociais dizer, chamar o Pablo Marçal de irresponsável por ele ter colocado a vida dessas pessoas em risco. E voltando para o lado político, hoje o Lauro Jardim, colunista do Globo, deu que dentro do PROS a candidatura dele não é unanimidade, que tem uma ala do partido que acha que o Pablo Marçal falaria só para a bolha dele e que está preocupada com se ele vai ajudar mesmo o partido a ultrapassar a cláusula de barreira esse ano. De qualquer forma, do número de opções para escolher o voto para a presidência, nenhum eleitor poderá reclamar esse ano. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou essa semana, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que o próximo presidente da República terá pouca margem de manobra no Congresso em questões fiscais e econômicas. Quais exemplos foram dados nessa linha pelo senador, Heitor? Pois é, Marco, o Pacheco, ele falou que ele não vê um cenário para que essas reformas, aquelas já feitas ou já iniciadas, para que elas sejam revistas ou mesmo revogadas lá a partir da próxima legislatura. Entre elas, ele citou a reforma trabalhista, a tributária e medidas de austeridade, como o teto de gastos e a autonomia do Banco Central. Ele explicou por que ele acha isso. Que a disputa ao Senado, esse ano, em 2022, ela renova a proporção de um terço só das cadeiras. Os outros dois terços devem se manter, acetuando, claro, aqueles que estão nesses dois terços, mas que vão disputar outros cargos nestas eleições. Por isso, o Pacheco vislumbra que o perfil da casa deva se manter depois das eleições. E ele aproveitou essa presença no Roda Viva e esse questionamento para marcar uma posição. Ele disse que rever ou revogar essas agendas já aprovadas para ele seriam medidas de retrocesso. E o noticiário da semana ainda registrou um novo round das desavenças entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Na última segunda-feira, Bolsonaro entrou com uma notícia crime contra o ministro Alexandre de Moraes no próprio STF, acusando-o de abuso de autoridade. Moraes é o relator do inquérito de milícias digitais na corte, em que o presidente e vários de seus apoiadores são investigados. Será também o presidente do TSE durante as eleições. A ação foi arquivada no dia seguinte pelo ministro Dias Toffoli, que alegou não haver indicativo de crime no pedido de Bolsonaro. Como analistas interpretaram mais esse enfrentamento entre poderes, Tayana? Mais um round aí, Marco. E os analistas estão apontando a possibilidade do presidente Bolsonaro e está criando distrações dentro do seu governo justamente para tirar o foco das críticas que têm sido feitas ao governo dele e temas que são caros para o país, mas que não estão sendo solucionados. A jornalista Andressa Adi, inclusive, falou no blog dela essa semana que os próprios apoiadores do presidente com quem ela conversou já sabiam que essa notícia crime não seria aceita e que seria mais mesmo uma forma do presidente aglutinar, mobilizar a sua base em torno de um inimigo comum, que seria o STF, mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes, que, como inclusive você lembrou, vai ser o presidente do TSE durante as eleições. Inclusive, durante a semana também, o presidente Bolsonaro voltou a atacar sem provas as urnas eletrônicas e a lisura das eleições e os analistas consideram que é uma forma mesmo de mobilizar a base dele. Agora, se aglutina essa base de um lado, do outro lado também tem uma resposta um pouco mais firme, como a própria Andressa Adi lembrou no blog dela, quando se faz um ataque a algum ministro do STF, a corte tende a se unir em torno desse ministro para defender a instituição. E aí, essa semana, a gente já viu os ministros defendendo o Alexandre de Moraes e, inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também veio a público classificar como uma anomalia institucional essa notícia crime apresentada. E, junto disso, também o ministro Edson Fachin, que é o atual presidente do TSE, passou a semana inteira em vários eventos, dando várias declarações bem fortes a respeito da segurança das urnas, da segurança das eleições. Ele, inclusive, falou num evento ontem para deputados que quem for eleito vai, sim, ser diplomado e tomar posse no ano que vem. Agora, a gente viu hoje também, né, Thayana e Marco, um novo embate entre o governo e o Supremo, mas, dessa vez, com outro protagonista, que foi o vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Ele chamou o ministro Alexandre Moraes, do Supremo, de parcial e apoiou essas ações de Bolsonaro contra o Moraes. Segundo Mourão, o Bolsonaro está usando as armas que a justiça lhe dá em referência aos pedidos de investigação por abuso de autoridade, né, lá no STF e também na PGR, na Procuradoria-Geral da República. Ali na entrada do Palácio do Planalto, o Mourão também disse aos jornalistas que ele considera estar havendo certa disruptura na conduta de Moraes. Mas disse também que vê pouca chance desses pedidos de investigação, os pedidos de Jair Bolsonaro, deles prosperarem, deles avançarem. Essas falas, elas fogem um pouco do perfil até aqui do Mourão, que ele tem dado normalmente nas declarações, mas a gente deve se lembrar que o Mourão agora é um pré-candidato, né, ele é pré-candidato, além de vice-presidente da República, ele é pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Pode ser ali uma tentativa de conquistar possíveis eleitores na base bolsonarista, né. Agora, uma das imagens da semana também, falando sobre esse conflito entre Bolsonaro e o Supremo, a gente teve um, digamos assim, um passo atrás, se a gente possa dizer assim, é que na cerimônia de posse dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, né, a gente teve ali presentes o presidente Jair Bolsonaro e também o Alexandre de Moraes, eles apertaram as mãos, né, naquela ocasião. A iniciativa desse gesto foi do presidente Jair Bolsonaro, que foi em direção a Alexandre de Moraes, quando ele foi chamado a condecorar esses ministros que estavam tomando posse. Moraes estava na primeira fila, né, ele recebeu o cumprimento ali de Bolsonaro, no meio de tantos desencontros entre os dois. É uma imagem curiosa nesse fechamento aí da Semana Política no Brasil, sem dúvida, né, Tayhane Marcos. Só complementando, Heitor, a imprensa também anunciou, a imprensa anunciou que na hora que eles chamaram o nome do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro não aplaudiu. Então, você falou aí que deu um passo atrás, mas às vezes é um passo pra frente, outro pra trás, né. É, e não faltarão imagens e gestos simbólicos como esses, né, e notícias efervescentes nas muitas semanas que restam até outubro. O Mundo Político Especial dessa sexta-feira termina aqui. Valeu mais uma vez pela parceria, Tayhane. Obrigada, Marco. Obrigada, Heitor. Heitor, sempre um prazer estarmos juntos. Todo meu grande abraço pra vocês e pros telespectadores. E a você que nos acompanha na TV, em podcast ou nas redes sociais, muito obrigado pela companhia. Nós voltamos na segunda-feira, no horário de sempre, com a entrevista inédita. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri